De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Ariana Grande e seu marido, corretor de imóveis de luxo Dalton Gomes, estão passando a lua de mel na Holanda. Vocês estão vendo imagens aí? Sim, eles fizeram a viagem de lua de mel só agora, cerca de dois meses após o casamento deles, em maio. Ariana e Dalton não estão planejando ter filhos tão cedo, é o que garante uma fonte próxima do casal ao site Hollywood Live. A fonte disse o seguinte, abre aspas, Ariana não tem pressa em engravidar e ter filhos com Dalton por pelo menos alguns anos. Ela está muito ansiosa para fazer mais músicas, atuar um pouco mais e também está se preparando pela sua passagem pelo programa The Voice. O sonho de ser mãe é algo especial que ela adoraria realizar daqui a alguns anos, mas ela ainda tem muito trabalho a fazer profissionalmente e é viciada em trabalho. No momento, o que importa é aproveitar o casamento com seu amor. Ela quer comemorar a vida de casada com Dalton porque está extremamente feliz, mas a corrida por outras coisas, como ter filhos, o que muitas vezes acontece quando as pessoas se casam, pode e vai esperar se depender de Ariana, está aí as palavras da fonte, ao Hollywood Live e eu acho que a Ariana está certa, não é? Ela e Dalton, eu acho que tem que esperar mesmo, curtir o relacionamento deles como casal, né? Sem ter preocupações com criação de filhos por agora, né? Agora, se tratando de noivar e casar, eles tiveram pressa, porque em um ano eles se noivaram e casaram cinco meses depois aproximadamente, né? E isso seja um ano e meio de relacionamentos. Bom, felicidades ao casal. Ariana Grande merece ser feliz porque todo mundo sabe, né? Dos relacionamentos conturbados que ela teve no passado. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores, que vai aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho